Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir seus olhos para uma importante verdade na sua vida. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você e a primeira coisa que você precisa saber é que não foi por acaso que você chegou aqui. Deus te trouxe aqui para te entregar uma mensagem de orientação que pode fazer toda a diferença no seu dia, na sua vida e pode ajudar você a ter uma vida muito, mas muito melhor hoje. Então, preste muita atenção naquilo que Deus falará ao seu coração através da palavra dEle. E para que essa palavra encontre lugar no seu coração, para que essa palavra seja como uma boa semente caindo num solo fértil, eu quero muito que você receba uma oração. Uma oração para abrir a sua mente, a sua compreensão, o seu entendimento acerca da palavra. Todos nós precisamos de orientação. Todos nós precisamos de direção. E o maravilhoso é que quando nos abrimos a essa orientação, essa direção de Deus, a nossa vida se torna melhor, se torna mais fácil. Deus quer muito te abençoar no dia de hoje. Deus quer muito escrever uma história de sucesso para você, meu irmão. Para você, minha irmã. E você só precisa permitir. Você só precisa se render, se lançar nos braços do Pai. Hoje, Deus falará ao seu coração. Deus vai abrir a sua mente, a sua compreensão para um fato muito importante. Se você não estiver atento, atenta, você pode acabar perdendo parte da sua vida. Distraído, distraída com alguma coisa. Que não é aquilo que Deus planejou para você. Eu quero fazer uma oração e quero muito que você tome posse dessa oração para que você possa ouvir a orientação de Deus e praticá-la. Tá bom? Para você receber essa oração, a única coisa que eu peço é que você escreva nos comentários o seu nome. Para o vídeo agora, escreva o seu nome. Se de repente vier uma pessoa na sua mente, alguém que você se lembre agora, escreva também o nome dessa pessoa para que ela receba essa palavra. Ah, e para que essa pessoa receba, compartilhe com ela o vídeo que você está vendo agora. Compartilhe com ela e com todas as outras que você puder. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no meu canal. Clica aí no botão inscrever-se. Clica no sininho também. Ativa as notificações. Porque eu quero adotar você em oração. Orar diariamente por você, como eu tenho orado pelos meus inscritos. Faça isso agora. Não custa nada. É só alguns segundos do seu tempo. Inscreva-se no canal. Deixa o seu gostei. Aperta aí no gostei. Tá bom? E olha, se você, depois, ao final da palavra, se você sentir um desejo no coração de ser um ofertante nessa obra, um ofertante nesse ministério, eu vou deixar aqui o nosso telefone para você mandar uma mensagem para mim. Esse é o telefone do meu WhatsApp. 43 92001 2973. Se você quiser se tornar um ofertante dessa obra, você será muito bem-vindo e eu vou explicar para você como você vai fazer. E eu tenho a mais absoluta certeza que bênçãos sobre bênçãos virão sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ouve comigo esta oração agora. Meu Deus, há muitas pessoas aqui que precisam urgentemente de uma mudança de vida, de uma transformação em sua vida. E essas pessoas que eu apresento diante do teu altar. E eu peço, meu Deus, afaste delas agora toda distração, todo medo, tudo aquilo que possa constituir uma barreira, um impedimento para a penetração da palavra de Deus no coração dessa pessoa. Meu Deus, afasta dela toda dor, todo desconforto, tudo aquilo que esteja perturbando, oprimindo, atrapalhando. Que nesse momento ela possa estar calma, tranquila e receber a palavra de vitória para a sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma outra oração ainda mais completa, abrangendo todas as áreas da sua vida. E eu quero que você receba essa oração. Então fique até o final para você tomar posse dessa oração e dessa palavra de Deus para a sua vida. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12 Lá está escrito assim Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor Andarão de mar a mar e do norte até o oriente Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor E não a acharão Meus queridos, amados irmãos e irmãs Hoje eu tenho uma palavra que sim, tem muito a ver com aquilo que está acontecendo na vida de muitos de nós A palavra do profeta Amós é uma palavra que alertava um povo que estava simplesmente Virando as costas para Deus e para a sua palavra Um povo que foi cuidado por Deus, separado por Deus Um povo que recebeu de Deus a libertação Recebeu oportunidades para prosperar Um povo que recebeu de Deus a provisão, a orientação Mas mesmo assim, decidiu virar as costas para Deus E aqui, Deus está alertando por meio do profeta Amós Que aquilo que aquele povo estava desprezando naqueles dias, naquele momento Chegaria um tempo em que eles correriam atrás Se desesperariam por aquilo, mas não encontrariam Eu imagino que a profecia do profeta Amós Ela tenha se cumprido Imediatamente Depois do tempo do profeta Malaquias Porque do tempo do profeta Malaquias Quando ele encerra o seu livro E aí nós vamos para depois O novo testamento Houve um período De silêncio de Deus Houve um período em que Deus não levantou o profeta Nós temos alguns estudos que dizem que Depois de Malaquias Somente 400 anos depois dele Foi que Deus levantou um profeta Chamado João Batista E é interessante Que enquanto não surgiu esse profeta Houve um desespero por parte do povo Porque o povo praticava o que era mal perante o Senhor Caia em desgraça E quando esse povo estava Muitas vezes sendo afligido Por culpa das suas escolhas erradas Como no caso Quando eles foram para o cativeiro babilônico Quando chegavam momentos assim de dor Aí eles corriam atrás Do profeta para saber se havia uma palavra de Deus para eles Mas no tempo de bonança De tranquilidade Muitos viravam as costas para Deus Mas depois dessa profecia E depois do profeta Malaquias Houve um período de silêncio de Deus Em que nenhum profeta falava em nome de Deus Deus não levantou nenhum profeta E houve desespero Por conta daquele silêncio E somente muito tempo depois É que Deus levantou O profeta João Batista E que foi aquele que preparou o caminho do Senhor Agora olhando para esse texto Nós também podemos imaginar Que aquilo que Amós disse Possa também significar Um tempo em que a palavra Não será encontrada Por pessoas da nossa geração Hoje é um tempo em que você tem acesso a Deus Você tem liberdade para cultuar a Deus Você tem abundância de lugares Para que você possa buscar a Deus Todavia parece que existe No coração de muita gente Uma dureza em relação a palavra de Deus Muitas pessoas Estão desprezando a palavra de Deus E aquilo que hoje estão desprezando Talvez amanhã Seja algo pelo qual as pessoas vão se desesperar Então olhando para esse texto Eu preciso abrir os meus olhos E eu preciso me corrigir Me consertar diante de Deus E depois que eu li esse texto Eu observei três coisas interessantes Que eu gostaria de compartilhar com você Meu irmão Com você minha irmã A primeira coisa muito interessante Que eu observei aqui É a importância de aproveitar bem o hoje Ter disposição para ouvir E obedecer a orientação de Deus hoje Há uma palavra que eu amo Que está no Salmo 118, verso 24 Que diz Este é o dia que o Senhor nos fez Alegremos-nos e regozijemos-nos nele Ou seja Hoje é um dia em que eu posso Viver a vida de forma maiúscula Sábia e responsável O hoje me pertence O amanhã não Então é hoje que eu preciso Buscar a Deus É hoje que eu preciso Observar a palavra de Deus É hoje que eu preciso Valorizar O acesso que eu tenho a Deus E eu gostaria também De colocar aqui A oportunidade de nós sermos bons hoje Não apenas Na busca pela palavra de Deus Mas no sentido de fazer o bem Num sentido de obedecer A palavra de Deus Praticando-a Fazendo o bem Aqueles que estão à nossa volta Hoje Porque pode chegar um tempo Em que nós vamos querer E não vamos encontrar A segunda coisa que eu observo E que é muito interessante nesse texto Nesse texto o profeta fala Também sobre uma busca Por algo maior Maior que as coisas Pelas quais as pessoas Se gastam Se desgastam E se frustram Quando o profeta diz Eis que vem dias Diz o Senhor Deus Em quem enviarei fome sobre a terra Não de pão Nem sede de água Ou seja, ele está falando da matéria Hoje Muitas pessoas Se gastam Se desgastam E se frustram Atrás da matéria No consumismo Querendo ter mais e mais Nos relacionamentos vazios Nas coisas que promovem Prazeres momentâneos Naquilo que é terreno As pessoas se gastam E se desgastam Atrás de coisas Que se acabam E os valores eternos As riquezas espirituais São sempre deixadas Pra depois Talvez você conheça Pessoas que dizem assim Bom, agora Enquanto eu sou jovem Eu vou curtir a vida Ah, eu vou me permitir Fazer isso ou aquilo Quando eu estiver mais velho Então eu vou buscar Deus Aí eu vou dedicar Minha vida a Deus Tem gente que fica esperando Se aposentar Para então fazer Alguma coisa pra Deus E essas pessoas Não percebem Que a vida Ela é como Uma neblina Que aparece Por um pouco de tempo E logo se dissipa Não podemos imaginar Que estaremos aqui Amanhã Depois e depois E daqui Dez, vinte, trinta anos Porque nós não Conhecemos o amanhã Então precisamos Gastar a nossa vida Buscando coisas De valor Hoje E a terceira coisa Que eu observo aqui Nesse texto É que Aquilo que antes Desprezavam Agora Eles dariam A vida Para obter Eu me lembro De um trecho De um filme Muito interessante Que se chama O livro de Eli Ou Eli Onde Eles vivem Em um período Apocalíptico Em que Houve uma devastação No mundo Aconteceu Uma explosão E que acabou Com quase que Todos os recursos Da humanidade Então eles ficaram Vivendo em lugares Completamente Vazios Não havia nem água O pouco de água Que existia Era disputado A tapa E o O protagonista Do filme Diz que As coisas Pelas quais Eles se matavam Naquele tempo Naquela atualidade Antes Eram Desperdiçadas E é mais E é mais ou menos Isso mesmo A água Por exemplo Quantas e quantas Pessoas Hoje Usam água Como vassoura Para varrer a sujeira De uma calçada E pode chegar Um tempo Em que não haverá Nem água Para beber Não é? E então Essas pessoas Vão se arrepender A palavra De Deus Que antes Eles desprezavam Diz o profeta Andarão De mar a mar De norte Até o oriente Correrão Por toda Parte Procurando A palavra Do Senhor E não A acharão Ou seja Aquilo que Desprezam Hoje Amanhã Poderá ser motivo De uma busca Incessante Mas não haverá mais Então precisamos Aproveitar o hoje Viver o hoje E viver Na presença De Deus E pra isso Eu quero orar Com você E por você Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso É diante de Ti Que eu apresento A minha vida E a vida Dos meus irmãos Clamando Pedindo Suplicando Pra que hoje Nós possamos Ó Pai Valorizar As coisas Eternas Valorizar A Tua palavra Buscar A Tua presença Andar Na Tua presença E então Ó Pai Encontrar Refúgio Encontrar Amparo Encontrar Ó Deus Alento Alento Direcionamento Para sarar Para sarar Para sarar os Enfermos Sarar os Relacionamentos Estenda Tua mão Para trazer Direção A cada um De nós Para que nós Possamos andar Na Tua presença Valorizar A Tua palavra O Teu ensinamento O Teu conselho Senhor E agora Meu Deus De forma toda Especial Eu quero Apresentar No Teu Altar A vida Dos dizimistas Dos ofertantes Das pessoas Que estão Fazendo um Propósito Um voto Com o Senhor Há pessoas Que precisam De um Milagre Meu Deus Há pessoas Que estão Clamando Por socorro Que precisam De uma Resposta Urgente Que precisam Ó Deus Receber Uma orientação Divina Há pessoas Que precisam De saúde De uma Restauração No lar De um Trabalho Ó Deus Há pessoas Que estão Desempregadas Endividadas Eu oro E peço Meu Deus Por essas Pessoas Abra portas Diante delas Abra os Caminhos Delas Ó Pai Eu peço Também Senhor Toca Nos negócios Nessas pessoas Que tem o seu Comércio Tem um Estabelecimento Uma agência De trabalho De serviço Meu Deus Eu oro Pelas causas Das pessoas Que estão À beira De uma falência Estão passando Por uma crise Meu Deus Estenda Tua mão E ordena A bênção Da restauração Envia Recursos Envia Bênçãos E que um Grande milagre Na vida financeira Dessas pessoas Aconteça E assim Elas possam Glorificar Exaltar O teu Santo e poderoso Nome Meu Deus Amém Durante a oração Algumas pessoas Sentiram Desejo De ofertar De dizimar De fazer um voto Com Deus Eu estarei orando Por você Para que Deus Te dê recursos Para que você Possa se tornar Um ofertante Nessa obra E se você Quiser Basta mandar Uma mensagem Para esse Nosso telefone Que está Aparecendo Aí Basta mandar Uma mensagem Para o Telefone 43 9 2001 29 73 Esse Número de Telefone É também A nossa Chave PIX Celular Se você Quiser Fazer um PIX Você pode Usar Esse Número Como Chave PIX Celular E você Estará Contribuindo Com esse Ministério Que tem Abençoado Vidas Resgatado Pessoas Ajudado Pessoas Na recuperação Das dependências Químicas E você Pode também Ser um Parceiro Desta obra Eu oro Para que Deus Te dê recursos Te dê disposição E que você Receba Muito mais Do que aquilo Que está semeando Ofertando Essa É a minha Oração Em nome De Jesus E agora Por favor Inscreva-se No canal Nesse canal Que você está E inscreva-se No meu Outro Canal Neis Santos Tá bom E se você Tiver tempo Para ver Mais um Vídeo Está aparecendo Aqui um Vídeo Que pode Abençoar A sua Vida Fique com Deus Eu estou Indo Com Ele Também Vídeo Vídeo Vídeo